Olá pessoal, meu nome é Juliano Rosa, sou guitarrista do Hard Blues Trio de Porto Alegre. Eu toco guitarra há mais de 20 anos e sou autodidata e adquiri o material do Matheus Starling ano passado a fim de descobrir novos caminhos na forma como eu toco guitarra. E tem me ajudado muito no desenvolvimento dos meus improvisos, composições e eu recomendo a todos o material é de uma qualidade excelente, sem falar no Matheus que é um cara super gente fina e acessível sempre responde as dúvidas na maior simpatia com uma boa vontade. Muito legal mesmo, recomendo a todos. Um grande abraço, valeu, até mais. Sou publicitário e fora do trabalho costumo tocar com alguns amigos e conciliando com a correria do dia a dia já tinha ouvido falar do Matheus como músico, acabei conhecendo o método de estudo dele na internet, fantástico com uma cronologia de estudo muito séria, tudo muito organizado, playbacks, apostila, suporte que ele dá pra gente online. Então assim, você que quer adequar o seu horário e levar a sério o estudo compra aí o material do Matheus, eu super recomendo. Bom, me chamo Bruno Santana e eu posso dizer que o Matheus foi um divisor de águas nos meus estudos de guitarra. Foi em que esclareceu muita coisa que eu aprendi ou de forma equivocada ou de uma forma mais complicada e eu tenho muito a agradecer a ele e pedir pra que ele continue nesse ritmo, divulgando o trabalho dele e trazendo conhecimento pra todos nós. Obrigado, Matheus. Abraço. Fala, galera. Meu nome é Thiago Selmi, eu sou estudante de música da Universidade Federal de Alagoas e estou aqui pra dizer que eu sou muito feliz em conhecer o material e esse grande músico que é o Matheus Starling graças a alguns materiais com a consistência teórica e prática que existe nos métodos dele eu tenho crescido bastante musicalmente. Valeu, Matheus. Deus te abençoe. Fala aí, pessoal. Eu sou o Daniel Hunter e eu gostaria de estar deixando aqui meu depoimento sobre o Matheus Starling dizer que eu estudei uma pequena parte do material dele por um tempo e foi muito importante pra mim no momento onde eu estava fortalizando meus contatos, meu network e foi imprescindível pra eu estar entrando em alguns estilos eu tive que pegar aquele material, tive que maturar, tive que estudar e trouxeram resultados surpreendentes e até hoje eu continuo estudando e tenho conseguido, graças a Deus, colocar o meu desenvolvimento pra frente. Valeu, muito obrigado, Matheus. Tamo junto. Estudar com o Matheus é uma coisa fora de série tanto em aula presencial quanto em videoaula eu tive a oportunidade de fazer em ambos os casos, né assim, é uma coisa maravilhosa porque ele não esconde o jogo então ele sabe o que ele passa, o que ele sabe ele passa pro aluno clareia seu objetivo, incentiva eu, pô, tô aprendendo muito com esse cara que, pô, tem muito mais a oferecer como pessoa porque como um músico, é claro mas é isso aí, professor. Tamo junto muitas trilhas mutantes para nós, muitos outsides da vida valeu o material do Stalin, o que mais me ajudou foi as tendências modernas, né, do instrumental eu nunca tinha ouvido falar de outside plane, atonalismo, no improviso e até outros temas que eu ainda não estudei mas talvez eu venha sobre a posição de triades triades atonais isso mudou muito o meu jeito de tocar Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês a experiência que estou tendo, né a partir do momento que eu adquiri o material do Matheus Stalin, entendeu tá sendo de grande valia pra mim e especificamente o que ele passou a respeito da pentatônica pra mim foi uma coisa fundamental não sabia, existem muitos segredos que vocês vão descobrir a partir do momento que eu adquiri esse material entendeu, então eu tenho certeza que eu serei um outro músico até o final desse estudo aí valeu, um abraço Tchau, tchau 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 Tchau